O Instituto surgiu em 2014, éramos um grupo, grupo de apoio e esperança e em 2017 oficializamos o Instituto de Esperança e Vida e eu fui a idealizadora do projeto. Eu fui diagnosticada em 2013, fiz meu tratamento, fomos para fora, Marabá não tem, infelizmente, tratamento e nesse período a gente sentiu a importância do apoio que nós tivemos em todos os sentidos em oração, de carinho, de abraço e então para nós foi muito importante por isso surgiu a ideia de criar o grupo eu fui muito tocada com tudo isso e pensei eu preciso retribuir um pouco do que a gente recebeu e daí surgiu a ideia de criar o grupo O sentimento é gratidão, gratidão a Deus por permitir a gente ter essa oportunidade de estar servindo o próximo para nós é muito importante principalmente essas pessoas que são diagnosticadas que chegam aqui na sede, a gente conversa com elas chegam aqui assim, arrasadas, preocupadas sentindo que é o fim, né? quando a gente recebe o diagnóstico, na verdade a gente pensa que é o nosso fim, né? que é a sentença de morte aí quando vem, que a gente conversa que eu conto a minha história, que eu dou meu testemunho as pessoas já saem de cabeça erguida com sorriso no rosto isso aí é só mesmo gratidão Nossos preços são ótimos, nossa mercadoria é maravilhosa temos mercadoria na etiqueta recebemos muitas doações das lojas e de pessoas normais também que vão passando aqui pela frente e vê a nossa plaquinha, né? comprando ou doando, você está colaborando esse é o nosso lema aqui no bazar e a gente recebe muitas doações a partir do momento que eu conheci fui bem acolhida recebi apoio e moral o mais importante foi direcionamento orientação e até ajuda financeira eu tenho recebido como eu faço tratamento em Tucuruí eu preciso, né? eu tenho o apoio do TFD mas o Instituto nos apoia em uma boa parte no Instituto Esperança e Vida eu sou voluntária e o meu trabalho lá eu faço acolhimento lá no Instituto e é uma vez ao mês geralmente é aos sábados e o trabalho voluntário lá geralmente é o acolhimento com as pessoas de forma grupal e em alguns momentos também de forma individual e aí geralmente a turma lá o grupo lá é bem coeso e geralmente eu não estou sozinha também tem grupo, tem pessoas tem alunos que também estão lá contribuindo com a psicologia através do acolhimento psicológico com as pessoas que estão lá no Instituto geralmente as pessoas que estão lá são pessoas que estão desequilibradas são pessoas que precisam de um acolhimento psicológico são pessoas que estão ali à procura de amor de acolhimento de fé são pessoas que estão sem esperança e precisam desse acolhimento e dessa esperança para poder viver um pouco mais e viver de forma mais coesa de forma mais esperançosa o Instituto Esperança e Vida surgiu para mim através do Ergino que é o proprietário da Principal BB que é nosso cliente aqui do escritório ele nos apresentou esse trabalho incrível feito pelo Instituto Esperança e Vida que abraça as mulheres acometidas com câncer de mama e fomos convidados para contribuir com a área que a gente atua que é a área jurídica então toda vez uma vez na semana nós atendemos lá no Instituto Esperança e Vida as assistidas as mulheres acometidas com os cânceres de mama as famílias dela também é importante dizer que o Instituto ele também abraça as famílias não só as mulheres porque geralmente quando a pessoa é acometida com câncer aí a família também fica prejudicada com isso então a gente atende não só as mulheres com câncer mas também a família e toda a parte jurídica toda a parte legal do Instituto também a gente tenta contribuir para que esse projeto vá cada dia mais longe geralmente quando está cometido com essa doença com essa enfermidade você para de trabalhar as famílias o esposo os filhos eles se dedicam a atender essa pessoa que está com a enfermidade que está com câncer então o meio de sustento o meio de renda deles acaba sendo prejudicado então eles procuram a gente para ver se tem alguma forma de auxílio do governo se tem como conseguir uma aposentadoria se tem como conseguir algum recurso que supra essa necessidade que foi tirada em razão do câncer que afetou toda a família que afetou